Estamos em dezembro e ele é laranja, mês de combate e prevenção ao câncer de pele. Desde 2014, a Sociedade Brasileira de Dermatologia faz uma campanha nacional para alertar a população sobre esse tipo de câncer que é o mais frequente no Brasil e no mundo. Vamos falar sobre diagnóstico, prevenção e tratamento. Fique com a gente a partir de agora aqui na TVA. E para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio o doutor Marcelo Rigatti, dermatologista, delegado da Sociedade Brasileira de Dermatologia e coordenador estadual do Dezembro Laranja. Doutor Marcelo, que prazer te receber novamente aqui na nossa saúde. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. O prazer é todo meu, Rafa. O assunto é tão importante, né? Tão importante, tão importante pra gente, né? Pra Sociedade Brasileira de Dermatologia e pras pessoas como um todo, né? Porque o câncer de pele, ele é o mais comum dos cânceres. Então, se você juntar a todos, o câncer de mama, o câncer de pulmão, o câncer de próstata, o câncer de pele, ele é muito mais comum que esses outros cânceres, que são também perigosos. E aí temos que levar informação de qualidade pro nosso público. Doutor, o Inca, ele prevê aí no triênio de 2023 a 2025, mais de 700 mil novos casos de câncer de pele no Brasil. É um número bastante alto e preocupante? É muito preocupante. Porque, apesar de a gente ter essas estatísticas, né? Do Inca e da própria sociedade, a gente sabe que o número é mais elevado. E principalmente aqui no Sul, onde a gente tem uma característica, né? Dos nossos... Da descendência, da pele clara. Então, esses índices se tornam muito mais alarmantes, né? Muito mais perigosos. Então, sim, chama bastante atenção você ter mais de 200, 230 mil casos novos todos os anos, né? Isso é bastante importante. E eu acho que a população, né? Que realmente, né? Quer fazer alguma coisa de prevenção, né? Devia observar isso. E tentar assimilar essas informações no máximo possível pro seu dia a dia. Porque isso que é o importante, né? Você ter o hábito de proteção no seu dia a dia. Doutor, o senhor falou, então, que a maior parte dos casos é aqui na região Sul. Quanto por cento? É... O que a gente sabe, essa questão de estatística, é difícil a gente ter um número exato, a porcentagem exata. Mas do que a gente percebeu das nossas campanhas, das pessoas que procuram atendimento, quando a gente faz a campanha do Dezembro Laranja, a porcentagem de pacientes que têm câncer de pele é em torno de 13%, pra você ter uma ideia. Então, das pessoas que procuram a gente, mais ou menos 13% delas vão apresentar algum câncer de pele. Câncer de pele melanoma e não melanoma. E se a gente comparar com as outras, os outros locais do Brasil, que gira em torno de 8%, então é um índice maior realmente, né? E aí vem aquela pergunta, por que será? O que que explica isso, né? É, o que que explica isso, né? O porquê que tem especial aqui, aqui no sul e tal. Então, é claro que é provavelmente uma comunhão de fatores, né? Que está associado a isso. A gente imagina que o principal fator é por da nossa descendência, né? A pele clara, o olho claro. Então, nós temos descendência europeia e isso é mais incidente aqui no sul do país. A gente está num país tropical que tem uma grande incidência de ultravioleta e isso também incide aqui no sul. Uma grande quantidade de ultravioleta acaba, sim, trazendo mais danos à pele desses pacientes claros, de pele clara. E outro dado importante é que a gente tem muito trabalhador rural, muito trabalhador que se expõe, né? Então, no campo, na lavoura, isso traz mais danos, eles acabam se expondo mais, mais radiação ultravioleta. Isso vai provocar mais dano na pele. E também a nossa faixa litorânea, né? De belíssimas praias. Isso faz o nosso povo também se expor mais, né? E a gente sabe que aqui no nosso litoral também tem muito pescador, essa descendência europeia e também de pescadores que se expõem mais. Então, todos esses fatores associados, a gente julga que são a justificativa, né? Pra essas pessoas, pros nossos brasileiros aqui do sul terem mais câncer de pele. E você falou em melanoma e não melanoma. Vamos só relembrar, né? Pro nosso público, qual a diferença. E a maior parte dos cânceres dos novos casos, eles são cânceres melanoma ou são cânceres que não são melanoma? A maior parte dos cânceres de pele são não melanomas. O que a gente tem que diferenciar, né? Que o melanoma é aquele câncer que vem de uma pintinha, né? De um sinalzinho escuro, aquele sinalzinho que muda de característica, né? Que ele começa a ficar mais claro ou mais vermelho, aquela regra que a gente chama de regra do ABCDE, né? De assimetria, de cor, de bordos. Então, esse é o melanoma. E o melanoma é muito menos comum, né? Mas ele é o que mais mata. Então, digamos, por um lado a gente vê, ah, o melanoma é o que mais mata, Então, a gente tem até uma, digamos assim, ah, está bom porque não é o que mais, ele é o que mais mata, mas é menos comum. Então, por um certo lado, olhando uma boa perspectiva, né? E o câncer não melanoma, que são os carcinomas, né? Carcinoma basocelular e espinocelular, que vem de uma espinhazinha, que é uma feridinha que não cicatriza, que dura meses, né? Que está ali coçando, né? Que normalmente aparece no rosto, no tórax. Esse, sim, é muito comum, mas a possibilidade de morte por ele é muito rara, né? Mas ele atinge, ele pode desfigurar, né? Então, dependendo se a pessoa, ela deixa evoluir aquele carcinoma, aquele câncer não melanoma. Pode evoluir, então. Ele vai evoluindo e vai deformando aquele local. Vai destruindo a pele. Vamos supor que ele está no nariz, ele vai destruindo aquela cartilagem, destruindo o nariz. Perto do olho, ele pode invadir o olho, a pessoa pode perder o olho. Então, tem muitas pessoas que sofrem, que sofreram ou que ainda sofrem de câncer de pele não melanoma, que é o mais comum, e acabam tendo que fazer cirurgias grandes, né? E retirar alguma parte, nariz, orelha e depois ter que consertar. O importante é sempre o diagnóstico precoce. Claro, porque daí você tem a chance de já fazer uma intervenção rápida, evitar que chegue, né, um problema mais sério, de ter que fazer uma cirurgia mais séria, de evoluir para um melanoma. O que se observa no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu consultório? As pessoas, elas estão procurando o médico de forma adiantada, assim que percebem algum sinal de alerta, ou elas estão chegando lá já com um caso avançado? O que a gente acha é que melhorou bastante. As pessoas têm mais consciência, elas entendem hoje que essa exposição excessiva à radiação solar vai trazer algum dano à sua pele, mas as pessoas continuam se expondo bastante, né? A gente tem um litoral maravilhoso, praias maravilhosas, então as pessoas acabam indo em horários errados e acabam se expondo demasiadamente. A gente tem mais pessoas usando filtro solar, isso com certeza, mas ainda assim, eu posso dizer que a gente recebe todo dia pacientes com câncer de pele. Às vezes o paciente, ele vem pra ver alguma coisa nesse sentido e às vezes não. Ele vem por uma outra queixa, uma queixa de uma queda de cabelo, uma queixa estética que quer fazer alguma coisa, e a gente acaba observando que ele tem ali uma lesão, tá? E essa lesão aqui, essa ferida e tal, não, tá aí, essa espinhazinha, ela não vai embora. E quando vai ver, é um carcinoma. Então, tem muito ainda, mas as pessoas estão mais conscientes. Então, o alerta é, ao perceber esses sinais que o senhor falou, de um sinalzinho que não tá cicatrizando, que tá coçando, que tá vermelho, que o sinal mudou de cor, o alerta é procurar o médico imediatamente, não deixar isso passar despercebido e não dar atenção. Exatamente. Toda vez que você, se você perceber na sua pele, que você tem ali uma casquinha, uma feridinha, que já tá há meses, né? Passou de 30 dias, aquilo não foi embora, né? Dois, três meses, aquilo aumentou. Às vezes ela cicatriza, parece que ela vai embora, depois ela volta. Acontece isso muito. É um sinal de atenção, tem que procurar, se ela, por exemplo, se aquela lesão começa a coçar, sangrar, né? Isso é um sinal de atenção, tem que procurar o dermatologista. Principalmente um dermatologista que seja da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que acaba tendo mais envolvimento com isso. Se ela tem um sinalzinho, né? Um sinalzinho que cresceu, um sinalzinho que trocou de cor, né? Um sinalzinho que tá com uma borda irregular, que começou a apresentar alguma sintomatologia naquele sinal que ela já tinha de anos. Ah, mas eu já tenho esse sinal desde que eu nasci. Não interessa. Aquele sinal, ele pode sim ser um câncer de pele. Não tô dizendo que é um câncer de pele, mas que deve procurar o dermatologista pra dele fazer o correto diagnóstico e o tratamento. Quanto antes, melhor. Muito bem. Vários cânceres, por exemplo, de mama, a gente tem observado cada vez mais pessoas mais jovens ficando doentes, apresentando a doença. Isso acontece também com o câncer de pele? A principal incidência do câncer de pele é em pessoas acima dos 50 anos, né? A partir dos 50, 55. O porquê é isso? Como a principal causa do câncer de pele é a radiação ultravioleta que acumula na pele, Então, esse efeito cumulativo, ele vem com os anos. Então, é mais difícil você ter pessoas jovens com 16, 18. Não é impossível. Temos, sim, pacientes jovens com melanoma, com carcinoma, câncer não melanoma. Mas é muito mais comum em pessoas mais velhas por causa desse efeito cumulativo. Então, esse tipo de relação é menos comum nos cânceres de pele. Eu fiquei em dúvida sobre os sinais de alerta, né? Eles são os mesmos pra carcinoma e pro melanoma? Ou seja, a modificação ali naquele sinal, na pele. Começa assim também o melanoma ou ele é diferente? O melanoma, ele tem... O melanoma é diferente. O melanoma tem uma regrinha que a gente gosta de citar, que é a regrinha do ABCD, que é A de assimetria, B de bordo, C de cor, D de diâmetro e E de extensão. Então, essa regrinha é básica para aquelas lesões que são pigmentadas. O que é isso? É a lesão que tem algum tipo de cor. Uma cor escastanhada, escura, escuro, né? Então, essa lesão, normalmente o pessoal chama de pinta. Ah, é uma pintinha que eu tenho desde que eu nasci. São pintinhas que eu tenho no meu corpo. Essas pintinhas são o que a gente chama de névus, né? E essas lesões é que podem, sim, evoluir para melanoma. Que tem a ver com o melanócito, né? Aquela célula que produz pigmento, que está acumulada naquele ponto do corpo. E aí ela vai sofrer essa transformação. Então, ela pode ser a transformação de irregularidade, de crescimento da lesão e a cor que muda, né? Então, é castanho, começa a ficar mais escuro. Ou ela começa a adquirir várias cores diferentes. Ou ela começa a apresentar algum sintoma. Porque não é normal um sinal que você tem estar coçando, né? Isso não é normal. Então, se você tem essas características, procura o dermatologista. Já o câncer não melanoma, que são os carcinomas, o espino celular, é mais uma ferida, né? É uma espinha, né? É uma úlcerazinha. É uma pequena laceração na pele, uma pequena casquinha. Que a pessoa está ali, ah, essa casquinha aqui, aparece essa feridinha. Eu vou ali, coloco uma pomada, ela cicatriza. E realmente parece que ela cura, mas ela, em seguida, ela volta. E ela volta, e ela volta. Então, isso já não é uma simples feridinha, um mosquito que picou, uma espinhazinha. Isso provavelmente é uma alteração, uma transformação ali na sua pele, que deve ser vista pelo dermatologista, para ver se não é um carcinoma. Você falou anteriormente que, normalmente, os locais onde mais o carcinoma aparece é no rosto e no tórax. Acontece a mesma coisa com o melanoma? Mas ele pode aparecer em qualquer lugar do corpo. Pode aparecer. No caso, normalmente, onde há mais exposição? Isso, exatamente. Normalmente, onde a gente tem mais exposição, são os locais que vão aparecer mais o melanoma e mais o carcinoma. Por exemplo, o carcinoma, que é o câncer não melanoma, o local mais comum é o nariz. Então, o nariz, que é a região mais exposta, acaba aparecendo. E é claro, no rosto, na orelha, mas o nariz é mais comum. Já o melanoma, ele é muito comum no dorso superior, principalmente no homem, e na perna, principalmente na mulher. Então, são locais também que são expostos à radiação, mas são os locais mais comuns. Não quer dizer que não possa aparecer melanoma no rosto ou em outra parte. Não quer dizer que não possa aparecer melanoma em lugar escondido, que tem gente, por exemplo, tem no dedo e tal, porque está relacionado aos sinais também. Mas, os locais mais comuns do melanoma é o dorso superior nos homens e nas mulheres, as pernas, locais das pernas. Uma mancha escura na perna de uma mulher tem que ser levado com atenção. Deve procurar o dermatologista para fazer o correto diagnóstico. Muito bem. Doutora, a gente faz uma pausa agora. A gente vai para um intervalo. Na sequência, a gente volta, então, com muito mais informações para você. Não saia daí! Estamos de volta com o Nossa Saúde. A gente segue a nossa entrevista hoje conversando com o doutor Marcelo Rigatti sobre o dezembro laranja, um mês de prevenção e combate ao câncer de pele, que é o mais frequente no Brasil e no mundo todo. Doutor, e quando a gente fala de câncer de pele, o que mais tem chamado a atenção sobre essa doença? O que mais tem chamado a atenção é o melanoma mesmo. O melanoma, apesar de ele ser menos incidente e ele é o câncer de pele que mais mata, a gente vê que tem aumentado bastante. Não é que tem aumentado. Eu acho que a gente tem muito melanoma, muito mais que as próprias estatísticas falam. Então, a gente tem diagnosticado muito mais. Nossas próprias campanhas que a gente faz contra o câncer de pele, tem muito melanoma que aparece. O importante, nesse caso, é que a gente tem feito diagnóstico precoce. Então, melanomas muito iniciais, que a gente chama de melanomas finos, que estão superficiais, que tem um índice de cura de 99%, a gente acaba fazendo diagnóstico. Principalmente por causa da dermatoscopia, da teledermatoscopia. Então, a gente tem hoje ferramentas diagnósticas de tecnologia avançada que nos ajudam a fazer o diagnóstico precoce desses cânceres de pele e ajudar as pessoas para que elas não tenham que fazer tratamentos adjuvantes, né? Fazer outros tratamentos como quimioterapia, radioterapia, tomar medicamentos e tal biológicos que hoje ajudam no tratamento do melanoma. Então, isso tem chamado bastante atenção, que é o índice maior e esse aumento no diagnóstico que a gente tem feito através dessas ferramentas. Uma outra coisa que tem chamado a atenção é a evolução das técnicas diagnósticas, da tecnologia, ferramentas, né, para o diagnóstico desse tipo de lesão. Então, para você ter uma ideia, hoje a gente tem aplicativos que ajudam nisso, a gente tem ferramentas de inteligência artificial que ajudam nisso. Às vezes me perguntam, Marcelo, mas então eu não preciso mais ir no dermatologista para fazer o meu diagnóstico do meu câncer de pele e se eu posso ter um aplicativo que vai fazer o diagnóstico. O aplicativo, ele vai te ajudar, ele vai dizer que você está correndo risco, mas você vai precisar ir no dermatologista para confirmar isso. É a mesma coisa que você faz hoje quando você está em dúvida de alguma coisa que você está passando, você recorre à ajuda, né, da internet, do Google, do Dr. Google, e ali você vai se informar, mas depois você acaba, você como leigo, não entendendo o assunto, você tem que procurar o especialista, o dermatologista, para daí certificar e aí fazer o correto tratamento. Então, eu vejo isso de avanços, né, para nós na medicina, principalmente na dermatologia, e avanços também nos tratamentos, né. A gente sabe que hoje um paciente que teve a infelicidade de ter um melanoma espesso, um melanoma avançado e que só a cirurgia, que é a forma de tratamento principal dos cânceres de pele, é a cirurgia. Tem diversas formas, mas a principal é a cirurgia. Mas para esses cânceres avançados, por exemplo, o melanoma, antigamente não tinha muito o que fazer. Era a pessoa usar uma quimioterapia, mas ele ia morrer em breve. Hoje não. Hoje a gente tem terapias que a gente chama imunológicas, né, terapias biológicas, que acabam impedindo o crescimento do tumor do melanoma e aumentando o tempo de vida desses pacientes. É claro que a gente não quer deixar o paciente chegar a esse ponto. A gente quer tratar antes, a gente quer resolver antes. Mas sim, a medicina também tem avançado para esses casos mais adiantados, digamos assim. Doutor, e as pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde, enfim, da rede pública, essas pessoas, elas têm atendimento, diagnóstico, trabalho de prevenção nos postos de saúde? A gente pode falar sobre Santa Catarina, né? A gente sabe que Santa Catarina está bem estruturada para atender esses pacientes praticamente em todo o estado. Então, hoje a gente tem a teledermato, né, que é a telemedicina, que é um avanço na medicina catarinense, onde a pessoa vai no posto de saúde, ela faz fotos, ela vai, o dermatologista, a técnica da enfermagem faz as fotos, faz uma foto microscópica, que chama a dermatoscopia, e isso é enviado, né, para uma central do Sistema Único de Saúde, da Secretaria do Estado, e ali tem laudadores dermatologistas que laudam esses pacientes. Esse é um paciente com câncer, esse não tem câncer, e outras doenças dermatológicas também. E aí esses pacientes que são laudados com câncer, eles já são encaminhados para esses próprios médicos laudadores da teledermato e vão entrar numa fila que está pequena hoje, para ser operados e para receber o devido tratamento. Então, sim, os pacientes de Santa Catarina, dos rincões diversos, são muito bem atendidos nessa parte. Então, a gente pode se orgulhar nisso, né, de ter uma fila pequena. É claro que tem casos e casos, tem casos que tem que, ah, mas o meu caso, eu estou esperando, porque o teu caso um pouco mais complicado e tal, não conseguiu se resolver ainda. Mas, aqui em Santa Catarina, a gente tem resolvido praticamente 90% dessas questões. Que boa notícia. Então, a gente vai fazer uma pausa agora, A gente conversou com a Rejane Queires, Guimarães, de 48 anos. A Rejane, ela teve um carcinoma. E ela vai contar, então, um pouquinho da experiência dela para a gente. Dá só uma olhada. Eu fui diagnosticada com câncer de pele no ano de 2020. Eu já estava há mais de um ano com uma feridinha aqui na minha testa, que não cicatrizava. Aí eu fui no médico, foi feito um diagnóstico, o qual meio que não concordei. E acabei indo parar no dermatologista, que era, acho que, a pessoa mais apropriada para identificar essa questão de pele. O médico identificou, a gente fez uma biópsia. E, a partir dessa biópsia, a gente verificou que era, sim, um câncer de pele. E, por ser um câncer de pele, e eu tenho a pele bem branca, eu tenho que estar continuamente no médico para fazer esse controle. Então, agora, eu sou um paciente que tem que estar, a cada três meses, fazendo visitas regulares para identificar. Se eu identifico alguma coisa antes desse prazo, eu já corro para o médico, e ele já verifica e já faz a retirada. Hoje, eu já tenho várias cicatrizes na minha pele, em virtude dessas retiradas. Então, foi um processo que começou no ano de 2020, e agora, estamos em 2023, eu já tirei, eu acho que eu já tenho 11 cicatrizes na minha pele. Então, é uma questão que, hoje, eu tive que mudar a minha rotina de vida, no sentido de ter um cuidado mais preciso com relação à pele, até porque o meu trabalho é externo. Sendo o trabalho externo, o que eu preciso usar? Eu preciso usar chapéu, eu preciso usar óculos. Às vezes, quando eu estou nas atividades nas ruas, eu preciso usar até a luva, uso luva. Para ir na praia, hoje, eu vou nos horários do sol, até às 10 da manhã, ou depois, às 4 da tarde. Uso essa roupinha aqui, que é aquela blusa de UVA. Quando eu estou trabalhando, eu tenho que estar usando boné, tenho que estar usando um negócio que proteja o pescoço. E assim vai. Fora o protetor solar, que está sempre na bolsa. Então, a partir dessa minha situação, eu acredito que, hoje, eu já tenho um pouco mais de conhecimento, digamos assim, que esse tipo de câncer precisa realmente ser averiguado e estar sempre verificando, ver se não aparece em mais situações de pele. E a prevenção é fundamental. Então, eu deixo esse meu relato aqui para todo mundo que tem a pele mais branquinha, pelo menos assim que nem eu, que tenha um pouco mais de cuidado, né? Que realmente use o protetor solar, que respeite os horários de sol, porque isso é importante, porque conhecimento é tudo, né? É isso. Doutora, a gente viu aí, então, o depoimento da Regina. A Regina, inclusive, é a sua paciente, né? O caso dela, pode-se dizer que é o mais comum, é o que mais aparece nos consultórios? Exatamente. O caso dela é aquele carcinoma ou não melanoma, né? O carcinoma basocelular, uma pessoa de pele clara, né? Descendência europeia e acaba desenvolvendo esse tipo de câncer numa área exposta. Foi diagnosticado no início, então ela tem aí 100% de... Não é 100%, mas 99% de cura. Ela vai ter que ficar fazendo um acompanhamento, né? Durante um período, mais ou menos de uns 2 anos, que todo câncer precisa, mesmo ele estando entre... Clinicamente, a gente diz, curado, ele precisa ser acompanhado. Mas, no caso da Regina, é isso mesmo, né? Um carcinoma, que é o mais comum. Muito bem. Obrigada, Regina, por compartilhar a sua história aí com a gente. Que bom que você já está aí recuperada, né, doutor? Que bom. Vamos dar um pouquinho de assunto agora. Eu quero saber um pouquinho da campanha dezembro-laranja. Nós estamos aí nesse mês, que é um mês de combate e prevenção a esse câncer. O que está previsto pela Sociedade Brasileira de Dermatologia? Você que é o coordenador estadual dessa campanha, doutor. A gente, nesse ano, né, do dezembro-laranja, a gente pretende ter mais ou menos 100 postos de atendimento no Brasil todo. A gente começa o dezembro-laranja, porque a campanha se estende todo mês de dezembro, todo mês de janeiro, mas a gente dá o start da campanha com o mutirão. Então, no dia 2 de dezembro, que é o primeiro sábado de dezembro, a gente vai ter um mutirão de atendimento. Aqui em Santa Catarina vão ser cinco cidades que vão participar desse mutirão, mas vai ser no Brasil todo. Então, várias cidades do Brasil todo vão participar desse evento, onde a gente une forças voluntárias, os dermatologistas e as equipes multidisciplinares de saúde vão estar ali para receber os pacientes que têm ou suspeitam de câncer de pele. Não é para doenças de pele, né, outras, né, é para câncer de pele. Especificamente. Exatamente, sobre o câncer de pele. E aí a gente vai ver esses pacientes, ver se eles têm alguma lesão suspeita, e os pacientes que tiverem alguma lesão suspeita de câncer de pele vão ser, vão receber o tratamento, né, ou eles vão ser operados, ou eles vão ser marcados, ou eles vão ser orientados, agendados, para receber o devido tratamento. A gente espera atender, nesse período, mais de 25 mil pessoas no Brasil todo. Aqui em Santa Catarina, a nossa previsão, né, do que a gente tem de outras campanhas, é atender umas 1.500 pessoas, mais ou menos, durante a campanha, né. Doutor, a Sociedade Brasileira de Dermatologia faz essa campanha já há quase 10 anos. Que resultados esse tipo de ação trazem? O principal resultado é sempre a informação. É isso que a gente quer na campanha. Orientar os pacientes, né, informar sobre os perigos da radiação, sobre os perigos da radiação ultravioleta, de forma excessiva. Então, a gente vê que os pacientes têm se informado mais, tomado consciência disso, e a resposta é, de campanhas anteriores, a gente acaba recebendo os mesmos pacientes, até eles acabam informando, o vizinho, ó, todo ano tem a campanha e tal. Eles acabam aparecendo, a gente tem pacientes já que acabam aparecendo novamente na campanha. E outros resultados que a gente tem é da solução, né, daqueles pacientes. A gente acaba operando pacientes que aparecem com melanoma. Então, é um paciente que estava e não sabia que tinha esse câncer de pele. Esse é um paciente que foi tratado, que vai ser curado, que não vai evoluir por um provável, né, um desfecho trágico. E os pacientes de carcinoma a base celular, que a gente acaba operando e também resolvendo esses pacientes. E eles acabam ficando muito satisfeitos. Então, a campanha tem se mostrado resolutiva, né, nesses dois aspectos, né, tanto de resolver o problema do paciente, quanto de trazer informação. Verão começando, sol, apino, muito calor, praias, né, lotadas. E aí, vamos entrar nos cuidados. Que tipo de orientação o senhor dá para as pessoas, então, que vão se expor a partir de agora, aí mais, né, ao sol? É, a primeira orientação é sempre a mais difícil, eu gosto de falar, por causa do horário. É entender que o horário das 10 horas, das 15 horas da tarde, né, das 10 horas da manhã às 15 horas da tarde, é o horário no verão de maior concentração de liberação, né, de ultravioleta. Então, vai chegar uma grande concentração de radiação ultravioleta, que é cancerígena nesse momento. Então, das 10 às 15 horas, não se exponha. Não adianta você ir à praia e ficar debaixo do guarda-sol, isso vai, não vai resolver o seu problema. Ou, não, eu vou, mas eu passo filtro solar. Também não vai resolver o seu problema, porque você vai acabar também recebendo uma grande quantidade de radiação ultravioleta. Então, o ideal é evitar esse horário. Eu sei que é o mais difícil, mas é o mais importante, se você quer ajudar a sua pele. As outras orientações são, usar boné, óculos escuros, né, se você tem uma criança e tal, bota aquela roupinha, você também, adulto, também pode botar aquela blusa, aquela camiseta, que tem a radiação, né, que tem a tinta com substância que absorve a radiação, né, UV. Filtro solar, um filtro solar adequado ao seu tom de pele, né. O que a gente recomenda é que as pessoas de pele clara usem, no mínimo, um filtro solar 30 ou 50, né. Então, o que hoje a gente fala, 30 no mínimo, e para a pessoa de pele muito clara, filtro solar 50, para proteger bastante e por mais tempo. reaplique a cada duas horas, né, ingira bastante água, né, bastante líquido. E também a alimentação, ela pode ser baseada em carotenoides, que são substâncias que aumentam um pouco a resistência da pele. O que são os alimentos carotenoides? São aqueles alimentos mais alaranjados, abóbora, cenoura, beterraba, que tem mais beta-caroteno, e isso acaba ajudando. Então, em linhas gerais, eu acho que é principalmente isso. Agora, você falou aí do filtro solar, né, e para evitar o sol entre 10 e 15 horas, porém, mesmo antes e depois disso, muito filtro, aliás, o filtro no dia a dia é mesmo em dias nublados, né, doutor? Exatamente, porque a radiação acaba passando pelas nuvens, né, a radiação ultravioleta. Então, em dias nublados, você queima também. Já deve ter acontecido com alguns de vocês de achar que porque está nublado e não vai se queimar, e acabou se queimando, né. Então, isso é normal acontecer. Então, passar o filtro solar. O que a gente fala é que o filtro solar tem que ser um hábito, né, uma rotina do dia a dia. Então, se está chovendo, se está nublado, não interessa. Passa o filtro solar que você tem certeza que vai estar protegido contra o câncer. Quais os erros mais comuns que as pessoas cometem? O erro mais comum é de usar o filtro solar quando ela acha que precisa, né. Então, ah, hoje tem sol, eu vou passar o filtro solar, né. Ah, não, eu só recebi um pessoal que é muito comum a gente receber, amigos que vêm de fora, parentes. E aí, ah, não, a gente só foi dar uma passeadinha na praia e aí não usa o filtro solar porque acha que vai ser só uma passeadinha e não vai se expor. Então, esses são erros muito comuns e acabam se queimando. E toda vez que você se queima, você dá um passo em direção ao câncer de pele. Cada queimadura que você recebeu durante a sua vida é um passo em direção ao câncer de pele. Tem até uma estatística que fala, né, do número de queimaduras aumenta a sua possibilidade de ter câncer de pele. Então, isso varia muito. Oito, né, queimaduras que você teve durante a sua vida, né, aquelas... O que é queimadura? Ficar vermelho e descascar. É uma queimadura, né. Outro é o erro muito comum que é engraçado. Não, doutor, eu não tomo sol. Eu só preciso dar aquela minha descascadinha inicial de verão e tá tudo certo. Pronto. Não, pessoal. Isso é totalmente errado, né. Isso não acaba que você vai queimar a sua pele. E aí, ok, resolveu aquela queimadura, né. A pessoa não... Mas aí, pronto. Tratei, resolveu. Não, não resolveu. Isso vai ficar acumulado na sua pele porque o efeito é cumulativo e isso vai se apresentar a algum problema no futuro. Então, esse é um erro muito comum. As pessoas não entendem que o efeito da radiação é cumulativo. Então, o fato de você se proteger todo dia, você diminui esse acúmulo. Se você deixa lacunas durante esses períodos, lacuna toda semana, todo mês, você acaba acumulando mais radiação e isso vai representar um problema mais tarde. Ai, ai, ai. Todo cuidado é muito pouco, pessoal. Doutor, o nosso tempo está encerrando. Mais alguma mensagem? Mais alguma recomendação aí para o nosso público? É, a nossa mensagem é que agora a nossa campanha, o Dezembro Laranja, ele vai dar esse pontapé inicial que vai ser no dia 2 de dezembro. Os nossos atendimentos, eles vão ser nas seguintes cidades. Joinville, Itajaí, Indaial, Tubarão, aqui na Grande Florianópolis, vai ser lá na Unesul, no CIS, no Centro Integrado de Saúde, e também na cidade Lages, que também não citei. Então, são seis cidades aqui no nosso estado que vão participar do Dezembro Laranja. Quem tem alguma lesão que suspeita, que está alterada, que a gente comentou, então procure os nossos postos de atendimento que lá você vai receber a orientação. Muito bem. Doutor Marcelo, é um prazer enorme conversar com o senhor. Muito obrigada pela atenção, por ter vindo aqui, pelas informações todas. Sucesso aí no Dezembro Laranja, né, e sucesso aí no dia a dia, no combate e prevenção ao câncer de pele. Obrigada. Obrigado, obrigado. Obrigado a você. Vamos então encerrando nossa saúde. A você de casa também, obrigada pela audiência. Um abraço. A gente se vê no próximo programa. Até lá.